Oi, queridos alunos! Olha, eu tenho o Marcão de volta com mais uma aula de matemática para vocês, continuando aí o estudo do módulo 4, tá? No capítulo 12, em estatística, certo? Mas a aula 2 vai falar sobre gráficos, beleza? Então, vamos lá! Olha só, deixa eu pegar minha canetinha, pronto! Assim como as tabelas, os gráficos são usados para organizar e apresentar informações, certo? Então, gente, o gráfico vai ser utilizado para organizar e mostrar as informações, assim como a gente viu lá nas tabelas, beleza? Então, é muito comum nos telejornais, em revistas, a gente se deparar com gráficos e tabelas. E esses gráficos e tabelas trazem o quê? Informações, beleza? Informações de forma organizada para que eu possa fazer uma leitura e compreender do que se trata aquele assunto, daquele gráfico, daquela tabela, ok? Tipos de gráficos. Existem vários tipos de gráficos, mas os mais comuns e o que vamos abordar aqui com vocês é o seguinte, o gráfico de barras ou colunas, o gráfico de linhas e o gráfico de setores, beleza? Então, aqui eu tenho o gráfico de colunas, com as colunas aqui, tá? O gráfico de barras, aqui tem umas barrinhas, beleza? O gráfico de barras, o gráfico de colunas aí, eles... é praticamente a mesma coisa, né? Só que uma é na vertical, a outra é na horizontal, beleza? O gráfico de setores, que também é chamado gráfico de pizza, tem o formatozinho de uma pizza, né? E eu tenho o gráfico de linhas ou de segmentos, que é esse aqui, aí, linhas ou segmentos. Tranquilo? Beleza? Aí eu vou explicar cada um detalhadamente. Então, vamos lá. Gráfico de barras ou colunas. O gráfico de barras ou colunas serve para comparar informações. Gente, então, o gráfico de barras ou colunas, ele vai estar sempre comparando algumas informações. Olha só, veja bem. Esse aqui é um gráfico de barras ou colunas, não é isso? Ok, veja bem. Qual a informação... Qual a informação que esse gráfico nos traz? A informação de turistas no Brasil no determinado período, no determinado ano. Não é isso? Certo? Beleza? E aí eu tenho meu gráficozinho de barras aqui, né? O gráfico de barras na horizontal, colunas, é o gráfico que está na vertical. Tá? Então, qual a informação desse gráfico? Turistas no Brasil. O número de turistas no Brasil em um determinado período. Então, eu tenho aqui Uruguai com 1.178 turistas, né? Tivemos a visita de 1.178 turistas uruguaios, peruanos, 2.377, e aí vai. Então, observando o gráfico, eu observo o quê? Que nesse ano, em questão, o maior número de turistas que tivemos foi de quem? Os colombianos. Isso com 4.465 turistas, beleza? E o menor, o Uruguai, com 1.178. Você percebe? O gráfico está organizado, bem bonitinho, né? Nosso gráficozinho de barras, tá? Bem organizadozinho aí e com suas devidas informações. Então, é fácil observar esse gráfico e perceber que no Brasil, né? No Brasil, tivemos o quê? 4.465 turistas colombianos, né? No ano considerado aí. Beleza? Que foi a maior quantidade aí de turistas, eram de turistas colombianos. Beleza? Eram passar as férias, aí, praias, né? E etc. Ok? E, já, o menor número de turistas, né? Ficou por conta aí do Uruguai. Beleza? Então, parece que estamos falando aqui de países da América do Sul. Não é isso? Países da América do Sul. Todos eles são países o quê? Da América do Sul, né? Olha aí, ó. Uma informação aí, né? Trabalhando matemática aí, envolvendo geografia. Não é isso? Matemática envolvendo geografia. Né? A questão aí da matemática com a geografia. Beleza? Então, a interdisciplinaridade, né? Matemática e geografia. Show de bola. Bom, vamos prosseguir. Então, tá aí esse gráficozinho de barras, né? Gráfico de barras. Beleza. Gráfico de linhas. É usado para representar a variação de uma grandeza em determinado período de tempo. Olha só. O gráfico de barras ou colunas é utilizado para o quê? Comparar informações. Comparar valores, né? Já o gráfico de linhas, ele é usado para representar a variação de uma grandeza em determinado período de tempo. Veja bem. No caso aqui, a grandeza a que ele se refere aqui é o consumo de energia nos últimos sete meses. Né? Beleza? Esse consumo é em quilowatts. Ok? Então, perceba. Aqui nessa linha vertical, eu tenho o consumo de quilowatts. 50, 100, 150, 200, 250 e 300. Perceba aqui que ele está dividido de 50 e 50, né? Já os meses vai de março a setembro. Não é isso que está representado aqui na horizontal. Ok? Então, como é que a gente consegue fazer a leitura desse gráfico? Vamos lá. Presta atenção. O consumo de energia no mês de março, no primeiro mês em questão, foi quanto? Foi 80 kW. Não é isso? E abril, 40, né? Em maio, 80. Em julho, 110. Em julho, 180. Em agosto, 120. Em setembro, 240. Beleza? E aí, eu posso tirar várias conclusões. Por exemplo, o mês que o consumo de energia foi menor foi em abril. Só foi 40 kW. Ok? E o consumo maior foi no qual mês? No mês de setembro, com 240 kW. Beleza? Ok? Podemos perceber aqui, por exemplo, de abril a agosto, houve o quê? Uma crescente, né? 40, 80, 10, 180. Aliás, de abril a julho. Desculpe, né? Houve uma crescente aqui. De abril a julho. Mas de julho até agosto, houve o quê? Uma queda no consumo. E depois de agosto para setembro, né? Praticamente, o consumo dobrou. Olha aí, tá? Estamos tirando informações aí do gráfico. Tá? Então, o gráfico serve para isso. Para trazer informações para a gente. Beleza? Ok? Então, vamos prosseguir. E, finalmente, aí o gráfico de setores. Que é usado para representar a relação entre partes e o todo. Então, geralmente, o gráfico de setores, também conhecido como o gráfico de pizza. Porque ele parece uma pizza, né? Olha aí, o formato de uma pizza aí. Ele é usado para representar aí uma parte com relação ao todo. Ok? E, geralmente, ele vai estar aqui em porcentagem. Geralmente, esses valores vão estar em porcentagem. Olha só. Do que trata esse gráfico aí? Trata o quê? De atividade o quê? De lazer preferida, né? Por exemplo, em determinado bairro. Uma determinada cidade. Não é isso? Então, quais são as atividades de lazer mais preferidas aí? O esporte, a internet, música, vídeo. Vídeo, né? E a leitura, né? Não é isso? Beleza? Então, aí. E cada corzinha é representada por um nome. O laranja representa o quê? Aqui, esportes. Essa cor aqui mais escura, a internet. A música em azul. Vídeo em verde. A leitura aqui em lilás, né? Acho que é lilás essa cor aí. Bom. Então, vamos lá. Por exemplo, com relação ao total de entrevistados, que a gente não sabe, né? O gráfico não fala no total de entrevistados. Temos o quê? Que 25% desses entrevistados, né? Tem como lazer ficar aí na internet, olha. Não é isso? Ok. Enquanto a parte aí, esportes, tem a maior fatia aí, com 30%. Beleza? Tranquilo? E a menor fatia aí, a leitura. Ih, rapaz, o pessoal não gosta de ler, não, né? Olha aí, olha aí. Né? O pessoal não tem a leitura como atividade de lazer, olha aí. Apenas 10% aí, com relação ao todo. Beleza? Entendeu como funciona a música? 20%. Tá? E aí você vai fazendo a comparação entre todas as modalidades aqui, né? Então, perceba que a modalidade aí preferida de lazer desses entrevistados, desses grupos de entrevistados, é o quê? É a maior, é o quê? 30%. Corresponde ao quê? A esporte. Não é isso? Em segundo, vem a internet, né? Eu achava que a internet ainda era mais preferida, né? Mas, enfim, o gráfico aí de pizza mostra isso. Que é mais preferida aí, com 30%, né? São os esportes, né? São lá os esportes. Beleza? Professor, qual esporte? Esportes em geral, né? Natação, futebol, basquete, vôlei, esportes em geral. Ok, gente? Show de bola. Bom, então vamos lá. Vamos responder aí algumas questões. Questão. Cada vez mais as pessoas têm utilizado o transporte, o transporte aéreo para viagens nacionais e internacionais. Beleza. Observe, por exemplo, a quantidade de voos internacionais realizados no Brasil, no Brasil, né? E outros destinos em 2016. Olha aí, tá? Então, o que é que fala aí esse gráfico? Tá? É sobre o que? A quantidade de voos entre Brasil e outros países, né? Por continente em 2016. Beleza? Tranquilo? Então, na vertical aqui, né? Na vertical eu tenho os continentes, né? A África, a América Central, a América do Norte, a América do Sul, a Ásia e a Europa. Certo? E no eixo horizontal, né? Aqui embaixo, eu tenho a quantidade de voos, tá? Que foi distribuído desde 10 mil, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil e aí vai. Beleza? Show de bola. Então, tá aí. Vamos analisar aí o que a questão está pedindo. Primeiro, de onde são as informações apresentadas no gráfico? Né? Qual parte do gráfico indica isso? Vamos lá. Então, as informações são tiradas daqui, ó. Tá? Então, os gráficos, geralmente na sua maioria, esses gráficos com grandes informações, ele tem uma fonte, né? Da onde foi tirado isso? Da onde foi tirado essa informação? Então, de onde são as informações apresentadas no gráfico? Da onde? O anuário do transporte aéreo, ó. Anuário. Vou botar aqui, né? O anuário. O anuário, né? É do transporte... Aéreo. Não é isso? Tá aí, é organizado aí pela ANAC, né? É aqui, Fonte Brasil Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Beleza? Então, tá aí respondida a primeira questão, tá? Então, as informações do gráfico foram tiradas daqui, ó. Certo? Desse anuário do transporte aéreo, né? Em 2016, né? Em 2016, certo? Beleza? E aqui eu tenho, né? O endereço eletrônico onde isso aqui tá disponível pra quem quiser ver. Show de bola? Tranquilo? Quantos voos foram realizados entre o Brasil e os países da América? Eita, olha aí, gente. Tá vendo? Vou resolver uma questão de matemática e tenho que saber geografia também. A interdisciplinaridade. Olha aí. Vou resolver uma questão de matemática que eu tenho que também conhecer geografia, ou seja, os países da América, né? Não é isso? Por quê? Quantos voos foram realizados entre o Brasil e os países das Américas? Né? Então, a América. Quais são as Américas aqui? América Central, América do Norte, América do Sul, né? Então, a Ásia, a Europa e a África não vão entrar. Então, vamos fazer essa soma aqui, olha aí. América Central. Quantos voos entre o Brasil e a América Central? 8.702. Vou colocar aqui, olha. 8.702. Beleza. Então, isso aqui eu já coloquei. Já foi. América do Norte, 26.403. 26.403. Beleza. Coloquei aí. América do Sul, 58.919. 58.919. E, finalmente, só, né? Essas três informações, né? América Central, América do Norte e América do Sul. Não é isso? Então, vamos somar isso aí, né? Vamos ver quanto é que vai dar aí. Olha lá. Vamos lá. 3 mais 2, 5. Mais 9, 14. Vai a 1. 1 mais 1, 2. 7 mais 4, 11. 11, 11 com mais 9, 20. Vai a 2. 8 mais 2, 10. 10 com 6, 16. 16 com 8, 24. Vai a 2. 2 mais 2, 4 com 5, 9. Então, 94 mil, né? 94 mil, 94 mil e 24 voos, né? Não é isso? Vamos lá. Quantos voos foram realizados entre o Brasil e os países da América? Então, 94 mil e 24 voos. Beleza, gente? Tranquilo? Show de bola. Então, a primeira aí, resolvida. Questão 2. Questão 2. O gráfico mostra a abrangência de cada um dos biomas brasileiros no território nacional. Ó, o tema quente, né, gente? Tá passando aí, todos os dias no telejornal, né? As queimadas aí nesses biomas, né? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Catinga e o Pampa e o Pantanal, né? Onde a gente tem espécies aí de árvores, de animais, né? Muitas espécies em extinção e aí o fogo tá acabando com tudo, né? Então, vamos lá. Vamos entender aí. O gráfico mostra a abrangência de cada um dos biomas brasileiros no território nacional. O território é aproximado, né? Ocupado pelos biomas do Brasil. Gente, então eu tenho aí o quê? Um gráfico de pizza, né? O chamado gráfico de setores ou gráfico de pizza, né? Isso. E aqui eu tenho umas coreszinhas representando cada bioma, né? Que são formados aí pela Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Catinga, Pampa e Pantanal, né? Cada um representando sua corzinha aqui. Então, vamos lá. Letra A. Aqui eu tenho a fonte do gráfico, né? Fonte do IBGE, né? Isso. Biomas brasileiros. Disponível. E aí tem, né? O endereço eletrônico que está disponível e bem recente. É 2019. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais biomas ocupam cerca de 2% do território brasileiro? Então, a gente vai olhar aqui e analisar aqui o gráfico, olha. Então, tem aqui 2% e 2%. 2% vermelho e azul. Ou seja, os Pampas, né? Pampas. Deixa eu apagar aqui. Ficou feinho. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Pampas. E o Pantanal. Não é isso? E o Pantanal. Beleza? Show de bola? Pronto. A primeira está resolvida. Vocês percebem? Então, é só a gente chegar e tirar a informação do gráfico. A gente vai fazer a leitura do gráfico, tá? E para responder as questões. Qual bioma ocupa a maior extensão territorial do Brasil? Então, vamos lá. A maior extensão territorial é qual? Vamos olhar aqui. Olha só. 49%, não é isso? Quase a metade com relação aos outros biomas, né? A Amazônia. Maior bioma, né? O maior bioma aí é a Amazônia. Praticamente a metade com relação aos demais. Então, a Amazônia. Não é isso? Beleza, gente? Show de bola. Então, tá aí. Vamos lá. Qual setor é maior? Né? Qual setor é maior? Aquele correspondente ao bioma Mata Atlântica ou bioma Caatinga? Vamos lá. Qual é o maior? O Mata Atlântica ou Caatinga? Vamos ver. O Mata Atlântica é esse aqui em verde, né? Ocupa 13% aí do nosso território. Não é isso? Enquanto a Caatinga, que é o amarelinho, ocupa 10%. Mata Atlântica e a Caatinga. Não é isso? Então, a pergunta é o seguinte. Qual setor é maior? É aquele correspondente ao bioma Mata Atlântica ou o bioma Caatinga? Então, o maior, né? É o bioma, né? Mata Atlântica. Mata Atlântica, né? Deixa eu apagar aqui. Mata Atlântica, né? Mata Atlântica, né? Mata Atlântica, né? Do território, do território brasileiro, né? Do território brasileiro. Vamos lá. Território, eita, brasileiro, né? Território brasileiro. Beleza? Mata Atlântica, o Mata Atlântica, corresponde a 3% do território brasileiro, né? Enquanto... 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 Botar uma vírgula, né? Vírgula. Eita, aqui, quando faz isso, tem que voltar. Pronto. E apagar de novo. É uma mão de obra. Mas vamos lá. Vamos na fé. Enquanto... A... Catinga... Corresponde... A... 10%. Pronto. Acho que tá bom aí, né? Qual setor é maior? Aquele correspondente ao bioma Mata Atlântica ou ao bioma Caatinga? A Mata Atlântica, não é isso? Por quê? Porque corresponde a 13% do território brasileiro, certo? Enquanto a Caatinga corresponde a 10%. Não é isso? 13% e 10%. Tá certinho? Tá. Deixa eu só consertar aqui. Brasileiro, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ficou feio pra dedéu. Minha letra já é feia. Essa caneta não me ajuda. Brasileiro. Pronto. Agora foi. Beleza? Pronto. Ok. Vamos lá para a última questãozinha. Opa! Uma questão do Enem. Olha que legal. 2012. Vocês aí, no quinto ano, seria capaz de resolver. Tenho certeza absoluta essa questão do Enem envolvendo o gráfico de segmentos. Olha só. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir que apresenta a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorrem respectivamente, ou seja, gente, quando ele tem o gráfico que mostra a evolução de vendas, não é isso? De um certo medicamento. Ok? Então, olha só. Eu tenho o que? Na linha aqui, na horizontal, os meses de janeiro a dezembro, não é isso? E na vertical, as vendas em reais, não é? Não tem os valores, mas eu sei que isso aqui representa as vendas. Então, vamos lá. Com calma. Olhando o nosso gráfico de segmento. Onde é que eu tenho o maior valor aqui? Vamos lá. É aqui em janeiro? Não, é em fevereiro. Vamos analisar aqui. Onde é que está o topo maior aqui? O topinho maior. Vamos lá. O topo maior aqui, certo? Esse é o maior. Foi o maior, o mês que teve o maior número de vendas, né? Foi aqui no mês de junho. Ok? No mês de junho. E o menor? Vamos procurar aqui. Vamos dar uma olhada. Veja aqui. Isso não é aqui em agosto. Olha se não é o menor aqui. Dê uma olhadinha e olhe. Ó, o maior e o menor. Ou seja, como ele quer nessa ordem, né? Maior e menor. Então, junho e agosto. Então, a alternativa correta, letra E. Olha que questão top pra gente responder. Não é questãozinha do Enem. Olha aí. Que eu tenho certeza que você conseguiria resolver aí, bem tranquilo, essa questão. É só analisar o gráfico. Acabou. Olhou o gráfico, analisou, respondeu. Tranquilo? Beleza. Então, ficamos por aqui. Certo? Atividades do livro. Página 138, 139, 141, 143 e 145. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Beleza? Tchau. Tchau.